Bom dia galera, aqui é o Tio Dal, estou falando de Curitiba, hoje é primeiro de julho de 2015, acabo de receber uma mensagem no meu celular, mas não importa, deixa de brincadeira, eu quero falar sério com vocês e rapidamente, essa aqui é a nossa fanpage ou página no facebook, facebook.com.br consencial e nós queremos é fornecer material relevante para vocês, então estou aqui hoje para pedir ideias, dicas, sugestões, o que você deseja, o que você prefere que Dalton e Andréa produzam, escrevam, veiculem para vocês, que tipo de mídia vocês preferem, é vídeo como esse que está aqui, é áudio em forma de MP3, podcast, é texto em forma de artigo comum e que tamanho, vocês preferem textos pequenos, rápidos ou médios, do tamanho de uma página 4 ou textos maiores, então nós queremos sugestões, queremos fornecer material relevante para vocês, então você vai ver aqui no rodapé desse vídeo o endereço exato da nossa fanpage, facebook.com.br consencial, mas os assuntos e os grupos de assuntos mais específicos, mais exatos, estão na nossa página, no nosso site que é consencial.org, não esqueça do S no meio e do L no final, consencial, consencial. Aqui, você indo, chegando na primeira página, tem um bloco aqui, escolha a sua área, escolha a sua área, espiritualidade, práticas bioenergéticas e meditação, autoconhecimento, relacionamentos, viagem astral, terapias e autocura. Então, são títulos genéricos, muito abrangentes, lá dentro eles são desdobrados. Você entra aqui, por exemplo, em práticas bioenergéticas e meditação, por exemplo, para você ler, conhecer os subtópicos e para poder sugerir melhor para nós. Então, as práticas bioenergéticas e meditação, nós subdividimos nos seguintes itens, práticas, proteções e limpezas, orações, meditação, proteção espiritual e bioenergética. Então, dessa forma, você entra, vê o que nós temos, pode até dar uma olhadinha geral no site para conhecer melhor nosso estilo e sugerir. Se você quiser sugerir uma coisa diferente, não tem problema nenhum, nós vamos estudar. É claro que a nossa intenção é atender a maioria, a maior parte, sempre sem perder qualidade. Então, agradeço muito, em meu nome, em nome do Consencial, em nome de Andréa e deixo meu abraço. E lá na fanpage, nós aguardamos as suas sugestões em forma de comentários. Muito obrigado. Obrigado.